Salve carinha, eu tô de volta, e aliás, hoje eu recebi uma notificação do Coronel Note, então eu fui dar uma olhada, e ela só apareceu essa mensagem, da Inesloft, que tava escrito, Kato Kaique, vimos que você gosta do seu mod favorito, igual ao nosso jogo, ou seja, estava falando do Fred Frank Fass, Impostor F4, sim, eu curto muito esse mod, então fizemos as diferenças no seu Among, Specs curto, e assim, até faltar um assinado, também, tá aí, quando eu fui dar uma olhada no meu Among, olha só pra isso daqui, velho, tá com um ícone diferente, nome, cara, isso tá muito bom, até, mas, fez que meu, o estilo que era do meu boneco, fosse, 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 tentado de reconstruir ele, e vocês vão ver como é que vai ser o resultado, ó, parece ser o Among Us normal, mas, se o que cai na minha conta, olha só, ó, peraí, tá carregando, ó, essa é a minha notificação, e nome, também, também, desbloquei, a nova, comis que, ó, esse daqui, ó, o, comis que, do guardião, que eu desbloquei, porque tinha, antes tinha muitos feijões, e essa foi a nova diferença que vai ter, tchau.